Olá, eu sou a Dani Póris e você está no meu canal. Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem por aí. Bom, em primeiro lugar eu peço desculpas aí pela minha ausência, né, pra falarmos de Melissa recentemente. Eu tenho trabalhado muito e eu não tô conseguindo produzir os conteúdos na velocidade que eu gostaria. Se você não sabe, eu não trabalho só com isso, eu tenho um emprego de verdade, vamos colocar assim, e ele tem tomado bastante do meu tempo. Mas quinta-feira aqui estamos com modelos novos de Melissa pra fazer resenha nesse canal. Eu estava meio assim, né, de comprar Melissa novas, afinal não temos onde sair, estamos em casa, não temos muito o que fazer. Mas vi aquela época do ano maravilhosa chamada Melissa, e eu acabei adquirindo algumas coisas. E eu também ganhei presentes, que é o caso deste modelo que eu estou falando com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre um dos modelos mais lindos da coleção Melissa Dreamers. Nós vamos falar sobre a Melissa Cleo Hill. Então vamos lá? Em primeiro lugar, como eu gosto de ser muito transparente com todo mundo, eu ganhei esse modelo do Clube Melissa Cantareira. Eles me daram de presente. Então, Clube Melissa Cantareira, muito obrigada. Aproveita pra seguir o Instagram do clube também. Eles sempre tem novidades, o atendimento é excelente, e vale muito a pena seguir pra ficar por dentro de tudo. E aqui temos a nossa Melissa Cleo Hill. Gente, sério, quando eu vi a foto dela, eu já fiquei extremamente apaixonada. E eu vou falar pra vocês duas coisas. Uma, fazia muito tempo que eu não ficava apaixonada por um modelo da Melissa, como eu fiquei apaixonada pela Cleo Hill. E segunda coisa, a Cleo Hill é um dos modelos mais subjugados da coleção Melissa Dreamers. Ninguém está dando atenção pra esse modelo, e este modelo é lindo, perfeito e maravilhoso. Mas vamos dar detalhes sobre eles aí no vídeo. De novo, eu vou falar porque eu falei pras minhas amigas, falei no meu Instagram, pras minhas seguidoras, e eu falei pra todo mundo. Meu Deus, que modelo maravilhoso. Ultimamente eu tava achando um pouco mais do mesmo, né? As coisas da Melissa, sempre assim, ou sapatilha simples, ou chinelo simples, ou bota. Enfim, vieram alguns modelos aí fora da curva, né? Alguns modelos bem impactantes. Mas eu tava sentindo falta, e isso vem de algumas coleções já, sobre modelos um pouco mais clássicos, porém estilosos. A gente tinha alguns modelos, tem gente que chora aí pela volta aí da Incense, por exemplo, ou da própria Lady Dragon, que é um modelo, assim, super bem querido aí pelas fãs mais antigas. E eu estava sentindo falta de modelos que, assim, que eu pudesse usar em situações mais corporativas, vamos colocar assim, não, situações um pouco mais sociais, né? Vamos dizer assim, uma coisa que você quer um sapato confortável, você quer um sapato bonito, mas você ainda tem um decoro pra seguir de acordo com o ambiente que você está. Eu tava sentindo falta disso, apesar de eu não ser uma pessoa que trabalha em um ambiente corporativo 100% social o tempo inteiro. Mas às vezes eu tenho algumas reuniões, algumas coisas que eu gosto de um pouco mais arrumada, apesar da minha área não pedir isso, e eu tava sentindo falta da Melissa fazer esse tipo de sapato. E aí quando eu bati os olhos na Cleo Hill, tem duas Cleo, tem a Cleo sapatilha normal, que eu particularmente não gostei, e tem a Cleo Hill, que é a versão com o salto. E é uma coisa muito legal, porque quando a gente tem a versão do salto, né, quando a Melissa coloca a Hill, geralmente são saltos maiores, e esse vem um salto perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E assim, existem eventos que a gente precisa ir um pouco mais socialzinho, até tem pessoas que trabalham em ambientes que exigem uma roupa mais social, e que estavam sentindo falta desses modelos, porque era sempre, sei lá, um ultra girl, algum modelo um pouco mais simples, prático, né, não vamos dizer. Mas faltava aquele tchan, sabe? E aí quando eu bati o olho na Cleo Hill, gente, foi amor, assim, a primeira vista, assim, a foto, eu nem tinha visto pessoalmente, eu vi a foto, e eu me apaixonei completamente. Porque ela é muito linda, e ela é muito clássica, e ela é muito estilosa. Ela é daquele tipo de modelo que você não precisa estar com uma super produção, você estar com uma produção simples, e ela já dá um up completo no seu visual. Eu, por exemplo, postei a foto minha no Instagram, porque eu usei a minha pra ir no mercado, porque é o que a gente faz agora, né, a gente se arruma pra ir pro mercado. Aí eu fui pro mercado com a minha, eu coloquei um jeans e um tricô, e ela, e todo mundo, meu Deus, que look maravilhoso, que look maravilhoso. E, cara, sério, era simples. Um tricô, uma calça jeans e ela. E ela também traz muito da bagagem do europeu, da coisa mais clássica. Ela traz um pouco mais daquela coisa, de uma coisa mais francesa, principalmente os franceses usam muito, que é aquela coisa, um mule, meio clássico, meio, assim, feminino, porém não tanto, uma coisa meio Yves Saint Laurent, assim. Eu aposto que esse modelo vai fazer muito sucesso na Europa, porque ele é muito a cara do europeu. Aqui temos ela, tô falando e não tô mostrando, né, mas aqui tem ela. Ela é uma mule, gente, olha esse salto que perfeito, tipo, sério, é dois dedinhos. Ele é só aquele saltinho que vai dar um up na postura, sabe? Mas que fica super elegante no pé, super elegante no pé. E aí, ele tem a tira aqui, né, que você ajusta. Ela é meio transparente, assim, né, no vídeo, mas no pé ela fica um pouquinho mais escura, como se ela fosse uma tira preta. Eu achei super elegante essas cores preto e branco, né, fumei, bege no caso. E, ó, olha o recorte dela, como é super bonito aqui em cima, tá vendo? Ela alonga o pé, então o seu pé fica muito alongado e ela alonga a silhueta. Então você parece ser mais alta do que você é quando você usa esse sapato, sabe? E eu trouxe um sapato que eu gosto muito, que geralmente eu uso em eventos, que é da Melissa. Mas pra vocês terem ideia de como ele é novo, eu fui pegar agora a caixa dele. Estava a etiqueta da Jelly. Pra quem não sabe, a Jelly era as lojas antes do Clube Belize. Eu peguei aqui um modelo que eu amo demais, que é a Melissima do Kullagerfeld. Eu amo esse modelo, tá até meio sujido porque tá aguardado há bastante tempo, né, não sai mais. É um modelo que eu amo demais, tá vendo? Ele é super clássico, ele tem esse recorte aqui atrás, ele é super bonito. E eu trouxe pra efeitos de comparação, tá vendo? Algumas pessoas acharam que eles eram iguais. Não, essa daqui ela é mais confortável, eu já conto o porquê. Mas eu trouxe a questão do bico fino, tá? Ele tem um saltinho aqui também, é bem parecido, ó. Aqui dá pra ver também, o saltinho interno. E ele fica muito elegante no pé. E eu senti a falta dessa elegância. Então quando eu precisava ir pra um evento um pouquinho mais arrumadinho, eu colocava esse modelo, assim, apesar de ser mais suormal. O sapato não está sujo, ele está usado porque é um modelo que foi feito há 7 anos atrás que eu usei bastante. Olha a diferença, tá vendo? A Cleo Hill é bem mais larga do que a Milíssima, tá vendo? Então o pé fica mais confortável. Sem contar que a Cleo Hill, ela tem aquela palmilha fofinha, tá vendo? Eu não sei se pelo vídeo eu vou conseguir mostrar direito. Mas ela tem aquela palmilha super fofinha que deixa o caminhar muito mais gostoso. Um monte de gente tava me perguntando se ela não pegava aqui em cima. E pra mim ela não pegou. E aqui é super ajustável, então sem problemas. O saltinho tem dois dedinhos, né? Já falei. E ela é muito confortável. Ela não dobra muito, tá vendo? Ela faz o movimento natural do teu pé. Até por causa dessa tira aqui. Se a tira for muito mole, você vai brincar de cinderela no meio da rua, né? Você vai perder o sapato porque, né? Enfim, ele vai sair. Então vamos falar da numeração. A gente tá vivendo em tempos de pandemia. O que isso significa? A gente não pode provar sapatos, mesmo com a loja aberta. Então ninguém pode provar sapato, roupa, essas coisas. A gente não pode provar nada por risco de contaminação, que faz total sentido. Qual foi o meu medo? Como ela tem um bico muito fino, eu fiquei com medo dela pegar aqui o meu dedinho. E também dela apertar aqui em cima. Então eu calço 37, eu peguei a 38. Por esse medo. Eu não sei se a 37 ficaria bem, tá gente? Eu não gosto de comprar sapato sem provar. Vocês sabem disso, mas nesse caso eu não tive escolha. E por que eu arrisquei a pegar um número maior? Porque como ela tem essa tira de regulagem aqui, qualquer coisa você aperta. Apertar, beleza. Agora se o sapato ficasse apertado, você não teria muito o que fazer. Eu tomei muito por parâmetro também. Por exemplo, a Bendy, que é um modelo que eu tenho. E ela é 38 também. Então eu falei, cara, eu vou seguir mais ou menos nessa linha. E por causa do bico fino, enfim, porque eu comecei a apertar, peguei o número maior. Mas pra vocês verem que numeração é uma coisa muito louca. A minha Melissa é 36. E essa aqui é 38. Então eu tenho Melissa do 36 ao 38. É muito louco, né? E esse modelo ele vai do 33, 34 até o 39, 40, né? Ele tem a grade normal, vamos colocar assim. Cores, vamos falar de cores. Esse modelo ele veio com uma cartela de cores muito, muito bonita. E eu vou falar que eu gostaria de adicionar uma. Mas primeiro eu vou mostrar as cores que ele veio. Ele veio nesse aqui, bege com fumê. Que pra mim é o mais lindo de todos, ponto. Ele veio no azul com rosa. É um azul bem clarinho. Um azul bem algodão gosto. Um azul quase igual da primeira flox. Ele veio na rosa camel. Com a fita transparente aqui. Com rosinha mais claro. Rosa camel é uma cor que combina com esse modelo. Apesar de eu não gostar de rosa camel. Ele veio no preto com tartaruga. Aqui na fita. E ele veio no bege com neon. E qual que é a cor que eu adicionaria? Apesar de eu entender, mas por gosto pessoal meu, né? Pelo modelo. Eu colocaria um preto e branco. Gente, o preto e branco, assim. O preto e tartaruga é bonito. Mas o preto e branco, ele deixaria o modelo muito mais elegante ainda. Se ele tivesse um preto e branco, eu teria comprado já o preto e branco. Esse bege com fumê pra mim é incrível. E o preto e branco pra mim seria o ápice do clássico, assim. O ápice do chique. Então, a cartela de cores é super bonita. Mas pra mim, a mais bonita é essa cor mesmo. E é uma coisa até muito engraçada. Porque eu vi muita gente falando assim, Ai, nossa. Eu não tinha prestado atenção nela. E aí, quando eu vi no seu pé, eu fiquei apaixonada. Isso me trouxe lembranças, porque a primeira Fox foi assim também. Ninguém dava nada. E aí, quando viram nos meus pés, tipo, começou uma corrida louca por causa da Fox. Espero que aconteça a mesma coisa com esse modelo, porque ele é muito maravilhoso. Ele merece todos os destaques. E além dele ser um modelo lindo, além dele ser um modelo maravilhoso, além dele ser confortável e ter cores lindas, ele veio num preço super bom. Ele veio a R$149,90. R$150,00. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Um sapato atemporal. Porque esse sapato é atemporal. Você cuidando dele, claro, principalmente o branco que, né, mancha mais. Você nunca vai perder esse sapato. Nunca, nunca, nunca. E eu vou falar uma coisa. Essa palmilha aqui dele é excelente. Aquela palmilha um pouco mais lisa, o sapato fica escorregando, sabe? Um dia mais quente. Esse daqui não. Essa palmilha ajuda a fixar no pé. Eu já pensei um milhão de looks pra usar com ele, mas por motivos de estamos em casa, eu vou me arrumar pra mostrar pra vocês em casa, eu acho. Porque minha única saída semanal é pro mercado. Mas, assim, se você colocar ele, por exemplo, com jeans e o tricô, como eu fiz, ele fica de um jeito. Se você colocar ele com uma saia midi e uma camisa branca, fica de um outro jeito completamente diferente. Então ele é um modelo muito versátil, muito clássico. E esse salto aqui, gente, não cansa o pé, né? Pelo amor de Deus, vamos falar. Faz muito tempo que a Melissa não faz um salto, assim, tão pequeno. E, né, pra vocês terem aí um apelo visual, vamos ver como ele fica nos pés, pra vocês verem como ele fica super bonito. Então roda aí o vídeo. Gente, se eu reforçar aqui, que eu já deu a entender no resto do vídeo, né? Eu tô completamente apaixonada por esse modelo. Fando os modelos mais acertados que a Melissa fez nos últimos tempos, assim, de verdade, porque ele foge do padrão, ele tem um conceito de moda, ele é clássico, ele é chique. Eu estou completamente apaixonada por esse modelo. Eu quero ver esse vídeo com o pensamento de que outras pessoas também têm que se apaixonar por esse modelo, porque ele não merece ser subjugado do jeito que ele tá sendo. E você, já tinha vista a Cleo Hill? Não tinha? Já garantiu a sua? Agora quer? Me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu adoro ver essas coisas de vocês. Tem gente que me acompanha aqui e sempre vê os vídeos. Eu recebi mensagens no Instagram quando eu postei no modelo, gente falou assim, Dani, estou esperando a sua resenha pra comprar. Se esse for o seu caso, comenta aqui embaixo. E eu também sei que tem gente que vem depois buscar a resenha do modelo e acaba comprando porque viu a resenha, né? Sem me conhecer e tal. Então, por favor, deixe aqui embaixo também, se esse for o seu caso. Isso é muito importante pra mim, pra eu saber que vocês estão gostando do que eu tô fazendo. Você tem dúvida se vale comprar a Cleo Hill ou não? A minha resposta é sim, vale, compre e seja feliz, porque ela é muito maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Toda quinta-feira tem vídeo de Melissa aqui no canal. Ou quase toda quinta-feira, quando trabalho, deixe. Deixa um comentário aqui embaixo, me fala o que você gostou. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com uma pessoa que talvez tenha que ver esse vídeo da Cleo. Ou aproveita e manda pra aquela pessoa que pode te dar uma Melissa Cleo Hill de presente. E assim, como eu falei durante o vídeo, as pessoas seguiram muito pelas redes sociais e comentaram por lá. Então minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Vamos seguir lá, vamos ser amigos, vamos bater papo. E se você for postar alguma coisa de Melissa nas redes sociais, não se esqueça de usar a hashtag Plasticorama. Com essa hashtag você vai encontrar muitas inspirações incríveis de Melissa. E eu também consigo ver o que vocês estão aprontando, vocês conseguem ver o que eu estou aprontando, e a gente consegue trocando figurinhas. Ah, e teremos mais vídeos aqui no canal em breve, já estão gravados, subiram aí nas próximas semanas, de bolsa e de sapato. Quem viu meu Instagram já sabe do que eu estou falando, mas já estou avisando pra vocês aqui do YouTube que teremos novidades em breve, nas próximas semanas também aqui no canal. É isso, pessoal, um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho